Ai, vou morrer, cara. E salve, galera. Bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. E, cara, hoje eu tô aqui com uma partida que eu vou conversar um pouco com vocês. Conversar não, né? Tentar passar umas dicas do dia-a-dia aí, que eu ouço bastante gente me pedindo e falando no Instagram, nos comentários aí. O que acontece? Que a turma fala demais, que pega... Fala demais, não. Realmente eu... Não só eles, eu já peguei muito, muito troll. Não é questão que é troll, galera. É que, tipo assim, o jogo é novo, tá ligado? Por o jogo ser novo, tem muita pessoa que sabe jogar, mas tem muita pessoa que entra sem conhecer o jogo, entendeu? Sem conhecer o que é um mob e tal. Então acaba acontecendo o quê? Que o pessoal entra sem ter noção de rotação. Ó, acabou rolando um First Blood lá. Eles entram sem ter noção de rotação, sem ter noção de herói, de classe de herói, pra que cada herói serve, entendeu? E uma coisa que eu sempre falei, cara, é tipo assim, se você tá vendo que você não tá conseguindo mais subir do elo, você não consegue mais sair do lugar, fecha um trio, pô. Chama um amigo seu que joga, ou ensina um amigo seu jogar com você e tal. Ensina ele a fazer a rotação que você gosta de fazer. Mostra os heróis pra ele que ele, sei lá, que ele consiga jogar fácil. Ou se você já conhece alguém do jogo mesmo, né, que sabe jogar e você conhece em partida. Chama o cara, chama no privado, faz um trio, faz um duo, faz um squad, faz uma PT fechada. Porque, galera, o jogo por ele ser novo, você vai encontrar muito, muita pessoa que não tem noção de nada mesmo. Mas tem muita pessoa que joga aqui que tem noção, entendeu? Então nem sempre é ruim. Mas vocês têm que ter paciência, que o jogo não... Acabei pegando uma Q aqui. É que eu não consigo falar enquanto eu tô fazendo alguma coisa, é bem complicado isso aqui. Tentem alguma vez pra vocês aí. É bem chatinho de fazer isso. Enfim, então você vai pegar alguém que tem noção, você vai jogar contra uma pessoa que tem mais noção que você, entendeu? Então isso acaba te atrapalhando bastante. Mas a intenção do vídeo mesmo é explicar pra vocês que... Tem uma zoia ali. Tem que ficar ligeiro com ela, senão ela me mata rapidão. A intenção do vídeo é explicar pra vocês que não é o... Não é questão que tem muito troll, é questão que tem muita gente que não tem noção realmente, entendeu? Não é que não saiba... Tipo assim, não é que o cara joga MOBA, mas não sabe jogar. É que ele nunca jogou MOBA. Muitas vezes o cara jogou, mas só que foi uma, duas partidas no máximo, entendeu? Então isso daí acaba custando pro cara. Então isso daí acaba meio que custando pro cara, entendeu? Mas é o que eu falo, cara. Vocês tem que ter, sei lá, achar um trio. Achar uns caras de confiança que você confia em jogar com vocês. Pra... Pra você sair, conseguir... Tipo, você tá no ouro, você não consegue mais sair do ouro? Pega um trio. Ah, você chegou no platina, chegou no diamante, não consegue mais mexer. Fecha PT, fecha uma PT aí e vai embora. No caso aqui eu tô jogando o trio com o Aramis, que é o Golden, e o Zoya, que é o Tanjiro. Cara, infelizmente eu não consigo mais subir solo, não dá. Normalmente eu gravo solo... Eu jogo solo quando eu tô gravando, que tá sendo bem complicado pra mim. Se vocês falarem aqui e querem ver as gameplays que não dá certo, eu trago pra vocês. Mas isso aqui, tipo assim, é aquela coisa bem nojenta de se ver, tá ligado? Você joga, você faz sua rotação, você faz sua play e os caras trolam o bagulho. Trola, acaba não jogando muito bem e entrega a partida à toa, entendeu? Tem tudo pra ganhar e acaba entregando a partida. Então eu acho meio ruim de trazer isso daí pra vocês, porque a intenção do canal é trazer dicas, entendeu? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer, tipo assim, uma partida que não deu certo e eu posso tá comentando os erros que aconteceu na partida. Aí isso daí é legal. Aí se vocês concordarem, comenta aqui embaixo se vocês gostarem da ideia. Aí eu faço isso, entendeu? Eu pego uma PT aí que não deu certo a nossa vitória e trago pra vocês verem, cara. Aí eu comento os pontos que nós errou. Porque eu jogo móvel, mas não sou o melhor, entendeu? Então tem muita coisa que eu erro também. Igual agora, era com a gente ter descido na rotação, porque o top aqui desceu. Mas eu acho melhor levar essa torre aqui, entendeu? Mas não vai dar não, porque tem dois aqui. Então eu seguro um pouquinho. Mas tem um detalhe, se eu sair daqui, eles acabam levando, entendeu? Então eu tenho que segurar aqui. Porque se eu tirar esse ADC do jogo, é bem mais vantajoso pra mim do que eu ficar fora das TF lá, entendeu? De momento. Tá vendo? Porque meu time tá se virando bem. Tem uma Raze lá, suporte. Tem um... Tem uma Raze, suporte. Tem um... Tem uma Zoya que tá na rotação. Então meu time se vira bem. A vantagem de você jogar de trio é essa. É ter essa confiança, entendeu? Então se eu não sair daqui, a torre não cai. Mas se você não tiver, se você estiver jogando solo rank, os caras começarem a morrer demais. Começar a entregar o mid, começar a entregar o bot. Você tem que sair da rotação. Aí acaba meio que te atrasando, entendeu? Boa. Isso aqui deu bom pra nós, porque eu tirei o ADC... Eu tirei o ADC, não. Eu tirei o assassino do jogo. Então eu posso voltar aqui, que minha lane vai estar inteira ainda. O que eu tenho que fazer é... Ou é matar o ADC que tá aqui. Ou é levar essa torre aqui, entendeu? Pra mim conseguir fazer uma rotação. Ela desceu lá no bote. Eu acho que agora é a hora. É, a torre aqui vai cair, pessoal. Porque o erro dela aqui foi não limpar a lane antes de descer. Eu já posso deixar aqui que os minas terminam. Fiz isso aqui mais pra ajudar, mas eu acho que eu vou morrer. Seu time destruiu uma torre. Consegui matar. Consegui matar, não. Consegui sobreviver. Tomara que o ADC não me veja aqui, porque se ele me vê eu morro. Beleza. Então o que eu queria fazer deu certo. Quero ajudar o meu assassino a sair vivo. A rotação foi uma boa. Eu vou descer de novo pro top, pra mim tentar avançar mais um pouco. Porque o bot aqui tá avançado. O mid também tá avançado. Agora tá tendo uma treta aqui. Então tô chegando. Qual que tá sendo o erro do time lá? O erro do time começou na comp deles. Qual que foi o erro do time deles? Colocar dois ADC, certo? Colocar dois suportes e um assassino. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas também pode tá dando muito errado, igual tá acontecendo agora. Por quê? Porque eles não têm a mesma força de... Eles não têm a mesma força de dano que nós temos, entendeu? Porque, ó... No caso aqui, ó... Olha o que vai acontecer com esse ADC aqui. Tá vendo? Foi um aqui, ó... E tem mais um aqui, ó. A nossa maguinha vai acabar morrendo. Porque ela ficou muito embaixo da ult da... Mas vai levar a sentinela aqui agora. É porque eles acabaram entregando pra nós isso aqui, entendeu? Ah, eu acho que a Zoe vai acabar morrendo ali, hein, cara. Não tá... Não é legal o que é dali que ela fez... Não, foi muito errado o que ela fez ali. Se matar por causa de uma kill. Eu até mato o Arames, mas eu não vou garantir isso, não. Porque eu não terminei o... O sobreviver aqui, entendeu? Se o meu ADC vir, nós matamos ele. Não, não mata não, que ele conseguiu dar o dash. Eu vou sair daqui, senão a Zoe me estompe. Ah, se eu tivesse dependido dessa torre aqui, eu morri, hein, cara. Por quê? A build que eu uso no Mikau, se alguém tá perguntando, é a full defesa, tá? Eu não troco isso por nada. Quando eu tô jogando suporte, é só isso que eu faço. Não mudo ela. Uso ela até o fim. O que eu posso fazer é mudar algum item de defesa. Mas a ordem que eu uso é a botinha de defesa... Pera aí, tá tendo uma TF aqui. Essa torre vai cair. Pra você não ficar tomando chatice da Raze, é só você matar ela, tá? Aí o homônculo dela cai. Isso aqui... Acho que dá pra dar GG, pessoal. Vou dar GG ele com o time ali. A partida eu acho que vai acabar aqui, tá, galera? Porque é bem rápido mesmo. É como eu falei pra vocês. Se vocês se aproveitar do erro do time lá, vocês acabam ganhando isso aqui bem rápido. Eu vou acabar morrendo, mas acho que meu time vai conseguir dar GG, tá? Não, não vai conseguir, não. Eu posso dizer que isso aqui foi mal jogado? Posso. Posso dizer que eu podia ter saído vivo e podia ter regrupado, recuperado a vida e voltado. Mas... Aconteceu. Então isso aqui foi um erro nosso, entendeu? Se o time de lá jogar bem, eles conseguem carregar o jogo agora. Eles conseguem virar nesse exato momento. Mas só que eles não tem muito tempo pra isso, porque eles estão limpando todas as lanes que ficou avançado, entendeu? E daqui cinco segundos o meu time inteiro tá vivo de volta. E nós conseguem dar mais um gank. Que eu creio que vai ser o gank final mesmo agora. O meu Mikau tá quase full build, falta dois itens só. Eu já vou reunir o povo aqui, porque eu acho que na lane do meio já acaba a partida já. A nossa maga tá com bastante dano, tá, galera? Boa. Já tiramos a rédea do game. Conseguimos tirar o assassino deles. O outro DC saiu lá embaixo, os dois DC e acabou o jogo pra eles, tá? Infelizmente o suporte que tá aqui não vai defender tudo isso aqui que vai vir agora. E mais a gente, então ele não vai conseguir defender. Eu só tô esperando a rézultar na torre, ela lutando na torre e o jogo acaba. Então o jogo acabou aqui, tá? Ah, a torre ficou em mim. O jogo acabou aqui. Por vários erros dele e por várias rotações boas nossas, entendeu? Porque é igual eu falei. Quando você fecha um trio, você acaba tendo mais confiança em quem você deixou o bot e quem você deixou o mid, tá? Então, como eu falei, eu tô trio com o Tanjiro e com o Golden. E o Tanjiro ficou 8 barra 2, o Golden ficou 8 barra 4 e eu fiquei 4 barra 1. Se o vídeo tá aqui, você comenta aí embaixo o que você tá achando do canal. E comenta se vocês querem que eu traga uma derrota explicando os pontos que nós errou, certo? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. E aí E aí E aí